O Repórter 10 agora se encontra aqui na região do satélite, onde mais um homicídio, um jovem de 19 anos, conhecido como Emmanuel, foi alvejado com um tiro. As informações que foram cinco tiros, o rapaz estava na moto e no momento o cara desceu um dos tiros, o cara executou o rapaz com um tiro na cabeça. Então as informações aqui que os moradores repartam para a polícia é que eram dois na motocicleta, desceram aqui em direção ao parque universitário. Ele vinha na motocicleta, ele deitado agora no chão, caído no chão, o familiar já não se encontra aqui, a mãe mora ali próximo ao hospital do satélite. Aí ele foi um tiro na cabeça, foram cinco tiros e a gente vai tentar aqui conversar com os policiais. Na verdade esse jovem de 19 anos, Victor Emmanuel, foi alvejado aí possivelmente por um acusado chamado Raimundo Neto. Suspeita que a gente tenha esse elemento, Raimundo Neto que executou ele. As informações que nós temos até o momento é que esse jovem de 19 anos mantinha um relacionamento com a companheira que reside aqui no parque universitário. Nós não sabemos ainda a razão pela qual alguém, esse Raimundo Neto, chegou a alvejar esse jovem. Ele tinha algum caso com outra mulher casada no caso? Nós não sabemos se ela é casada realmente ou não. Só sabemos que ele tinha um caso com essas senhoras aí no parque universitário. E as informações que nós temos possivelmente devem ter vindo de alguma desavença de lá do parque universitário com essa mulher relacionada ao relacionamento dessa senhora. A mãe dele se encontra no local, eu estou lamentando muito, nem ela mesma sabia que ele tinha envolvimento com alguém. Na verdade, pelo que a gente se fala aqui, que a gente conhece ele aqui, ele não tem passagem não. No caso aí foi um caso amoroso. Tudo indica que seja alguma coisa relacionada a algum caso com essa senhora do parque universitário. Então está aí o capitão Chagas, capitão da área do 5º Batalhão. Mais um homicídio, o rapaz tinha 19 anos, foram 5 tiros, 3 e já confirmado aqui pelo capitão é que foram 3 tiros já no rapaz. Ele está com capacete, poderá ter sido um caso amoroso, ter um relacionamento com uma mulher casada. O rapaz descobriu e aí executou o rapaz aqui na hora que ele ia para a residência dele. E a gente registrando aqui mais um flagrante do Repórter 10. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho